Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é de mostrar pra vocês meu novo celular. Eu troquei de celular faz umas duas semanas já, mais ou menos. O Lucas me deu esse celular aqui, ó. Então, o que eu tô gravando agora é meu outro celular que eu usava, tá? Por isso que as qualidades do vídeo tá melhor e tal. E ele é o Octel K5000, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui como é que ele é, tá bom? Ele é assim à frente dele, tá? Essa película não é dele, mas a gente coloca mesmo assim pra não ficar assim, né? Aí atrás ele é assim, ó. Aí tem a câmera, tem o flash e tem aqui esse negócio aqui que é pra bloqueio com a digital. Desbloqueio com a digital. Aí aqui tem o botão de mais, de menos e o botão de desligar, né? Bom gente, aí eu vou desbloquear a câmera digital aqui. Aí tá uma bagunça essa tela que eu preciso até ajeitar. Mas ele é tipo o jeito do... Ou do Motorola, sabe? Os Moto G e tal aqui embaixo, tá vendo? Bom gente, foi meio difícil me adaptar com ele porque ele é maior que esse meu. Então foi meio difícil me adaptar com ele. Mas eu acho que esse celular não tem como ficar fazendo pasta pra você poder guardar os aplicativos, igual eu tinha no meu outro celular. Então, eu vou mostrar pra vocês meus aplicativos, tá bom? Tem a internet, né? Tem o teclado pra contato. Tem aqui o menu, que é onde eu vou pra poder ir pras coisas, né? Que tem. Tem contato e tem aqui, acho que é mensagem isso aqui, tá bom? Aí aqui na frente, gente, tem apenas a agenda, a câmera, o YouTube, tem hora e tem o negócio de tempo. Aí arrastando pro lado tem o negócio de tempo, tem esse negócio que eu gosto de, às vezes, fazer marcação. Tem esse aplicativo aqui que é onde eu baixo o vídeo do YouTube e tal. Tem esse negócio de música. Tem o aplicativo do SBT. Tem o AESC, tem esse clima-tempo e tem o Akinator. Acho que é assim que se pronuncia. Aí, girando pra cá, tem o ponto. E pra lá não tem mais nada. Tá bom? E eu coloquei essa foto aqui de fundo. Preciso até tirar uma melhorzinha, Carol, pra poder pôr. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês meus aplicativos, tá? Os aplicativos que vêm nele também. Bom, gente, aqui tem a agenda. Tem esse aplicativo aqui que eu baixei. Tem a AESC. Tem a atualização por Wi-Fi, que já vem com o celular. Tem esse daqui que é onde eu gravo a tela do meu celular. Quando eu gravo o vídeo que mostra a tela do meu celular, tem gente que me pergunta que aplicativo que eu uso. Então, eu uso esse aqui, tá bom? Tem esse daqui, cadê o ônibus? Que eu costumo ver o ônibus quando tiver demorado, se não vai. Tem o aplicativo da Caixa. Tem a calculadora, que a calculadora já vem com o celular, né? A câmera do celular é muito boa, gente. Ó. Tá vendo? É muito boa a câmera dele. Mas quando eu vou tirar uma foto minha, tipo, de frente assim, meio que desfoca minha testa. Quando eu levanto ele, assim, e vou tirar uma foto minha de frente, tá vendo? Desfoca minha testa um pouco. Eu não sei porquê, gente. É que já aconteceu isso com o celular de vocês. Porque se aconteceu, vocês me falam. Porque eu não sei o que eu faço, gente. Eu acho que fica muito chato, sabe? Eu tirar uma foto e desfocar minha testa. A câmera dele, enfim, é muito boa. Bom, gente. É que tem a internet, né? Aqui tem o clima-tempo. Tem configurar. As configurações dele são assim, ó. Tá vendo? Eu ainda não aprendi a mexer 100% nele. Eu preciso ver como é que faz pra ligar o roteador. Esse celular também, ele não tem temas como esse meu outro celular tem. Contatos, downloads, drive, do e-mail, facebook. Esse joguinho aqui que eu instalei, que eu jogo às vezes. Tem fotos, tem galeria, tem gerenciador de arquivos, tem o gmail, tem o google, tem o gravador de voz, tem o meu instagram, que eu vou deixar meu instagram pessoal pra vocês aí embaixo, pra vocês me seguirem, tá bom? Tem o statusize, que eu uso pra, tipo, colocar bordinhas do lado das fotos. Tem esse daqui que é legenda pra fotos, que eu gosto muito quando eu vou postar uma foto no face, ou às vezes eu quero status pra colocar no meu whats e tal. Tem o maps, tem o aplicativo do mcdonalds. Tem mensagens. Tem o mercado livre, aplicativo do mercado livre, que eu uso bastante. Tem o message, tem meu calendário, né, que esse aplicativo eu gosto muito, que é onde eu vejo minha menstruação, quando tá pra vir, enfim, é muito bom, eu gosto bastante dele. Tem meu team, tem música, tem minotes, tem navegador, tem o paypal, tem o pesquisa por voz, tem o ponto que é onde eu escrevo pra poder fazer minhas capas de vídeo, vídeo e tal, tem o fotogrid, que eu também uso pra poder colocar minhas capas de vídeo, enfim. Tem o foto express, que é onde eu edito minhas fotos, tem o pixart, que eu também, às vezes, eu corto a imagem lá, pra ficar do tamanho do youtube. Tem o playfilmes e tv, tem playmusica, playstory, tem rádio fm, relógio, aplicativo do SBT, esse daqui que é o antivírus, tem o snapchat, que o snapchat poucas pessoas tá usando hoje em dia, então, né, tem o snaptube que eu uso, tem o aplicativo do correio, tem o telefone, esse negócio de tempo, isso daqui que eu não sei falar o nome, tem o aplicativo do Uber, o whatsapp, esse roscal aqui, que ele é identificador de chamadas, site wish, o youtube e o estúdio. E é esse meu celular, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, eu gostei muito dele. Foi meio difícil de me acostumar. Foi esse, gente, o vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!